Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você não é inscrito, inscreva-se e já vai deixando o like aí, beleza pessoal? Mano, muito da hora mesmo, o que vou mostrar pra vocês hoje, um belo de um spoiler que eu recebi aí da galera do PKXD, mano. E é o seguinte, então, eu vou fazer um desafio pra vocês aqui rapidinho, deixei lá pro centro, estou aqui no centro, pessoal, porque se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora nesse desafio, hein? Eu vou fazer o seguinte, se eu chegar lá no robozão, se eu chegar lá no robozão e vocês conseguirem se inscrever e deixar o like, vocês comentem aí embaixo, beleza? Esse é o desafio de hoje, e se você é inscrito, eu desafio você a ativar o sininho de notificação antes que eu entre lá, beleza? Então é um, é dois, é três e valendo, 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 tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, já vou entrar, entrei aqui, pessoal, entrei aqui. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma corridinha, mas antes de fazer a corrida, eu vou colocar um pet bem legalzão, pra gente poder upar ele. Ó a Kurama, como ela tá bonitinha, que ela cresceu, e agora eu vou tentar upar o arco-íris para o nível 3, e aí vai ser muito bom, porque o arco-íris vai crescer, pessoal. Então vamos correr lá na corrida, porque, pessoal, hoje eu vou falar sobre o spoiler que soltaram pra gente da atualização do PKXD do aplicativo do celular, pessoal. Ó, aqui ainda não tá o aplicativo aberto, mas eles já mostraram pra gente que vai ser uma rede social, pessoal. E vai ter muito a ver com as fotos que a gente tira aqui no PKXD, mano, muito, mas muito da hora mesmo. Olha lá o robozinho, mano, você vai poder tirar suas fotos, vai poder tirar suas fotos e compartilhar na rede social do PKXD. E com isso, pessoal, vocês aí vão conseguir ter likes, ter bastante seguidores, vai ser algo muito, muito legal mesmo. E a gente aqui, como creator, vai usar bastante, pessoal. Vou falar pra vocês, a gente vai usar bastante, porque a gente quer interagir com todos vocês, beleza? Então eu já vou falando pra vocês que minha hashtag, ó, aqui ó, meu nome é IagoFidelisYT, hashtag 000. Pessoal, corre lá, já me manda convite aqui, beleza? E aí você vai conseguir ir lá, deixar vários likes nas minhas fotos, nas coisas que acontecerem aqui dentro do PKXD, mano. Eu tô sentindo que hoje tá meio vazio, né? Só tem eu correndo, que estranho. Mas vamos que vamos, porque já já eu vou mostrar fotos inéditas pra vocês, pessoal. Fotos, ô, não, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu vou mostrar fotos inéditas que o admin, o pessoal do PKXD, a Gossip Girl, mostrou pra gente. Então tá muito, muito da hora mesmo esse novo aplicativo, que vai ser sensacional. Isso daí é só o começo por tudo que eles falaram. Vou falar pra vocês, é só o começo, pessoal. Nossa, tô indo bem, tô indo mais ou menos, na verdade, porque eu errei ali no começo. Mas agora tô... Ai, no finalzinho eu errei, pessoal. Vamos seguindo aqui. O arco-íris tá querendo água. Opa, acertamos de primeira. Deu muito bom. Passamos. Boa, 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 boa. Likezinho, moedas. Muito bom. Agora vamos seguindo aqui e voltar, porque eu quero mostrar pra vocês as fotos e tudo. Que o pessoal do PKXD mostrou pra gente. Mas antes eu vou dar água pro arco-íris, porque eu quero upar o arco-íris. Então se ele pede alguma coisa, a gente tem que ir correndo lá, fazer o que ele tá pedindo. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Oi, já ficou de noite. Beleza. Vamos lá. E dá água pro arco-íris. Muito bom. E o arco-íris foi o nome que o pessoal que conseguiu aqui, que o pessoal que é inscrito no canal aumentou bastante. E o nome virou arco-íris, pessoal. Quem sabe aí não venham mais pets e vocês deixem mais nome aí. Vai ser muito legal. Nossa, Pennywise. O palhaço Pennywise está aqui no PKXD. Nossa. Eu pensei que o arco-íris era dele. Eu falei, caramba, ele também tem o arco-íris. Legal, legal. Muito legal mesmo. A gente achou o palhaço Pennywise aqui. Eu tô é com medo, na verdade. Então vamos logo. Falando aqui que o pessoal do PKXD falou pra gente. Deixa eu abrir aqui o aplicativo pra falar pra vocês. Olha. Tá aqui. Não tá aqui não. Pera aí. Eu vou ter que abrir aqui no celular. Porque senão vai dar ruim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a mensagem que eles mandaram. Dá aqui a mensagem, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Olá, creator. Dentro de alguns dias disponibilizaremos um novo update no universo do PKXD. Queremos que nossos creators parceiros saibam das novidades em detalhe mesmo antes do lançamento. Para que possam se preparar. Então vamos testar esse formato de comunicação antes da atualização. Opa. Pera aí. Pennywise. Calma aí, Pennywise. Eu sei que você tá empolgado. Mas é uma mensagem importantíssima. Então a gente tem que ir correndo pra lá. Vamos sentar lá no computador e a gente já vê a mensagem. Termina de ver a mensagem, né? Aqui a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade pra ler a mensagem em primeira mão pra vocês. Beleza? Então vamos sentar aqui. Boa. Vamos lá. Voltando aqui. Lançamento que posso preparar antes mesmo do formato da comunicação, antes da atualização. Está preparado para saber o que a atualização vai trazer? A câmera do PKXD foi um grande sucesso e proporcionou aos cidadãos do PKXD registrar momentos incríveis em seus lugares favoritos, com seus amigos e pets. Porém, a câmera tinha um propósito maior. Com isso em mente, o admin trabalhou dias para criar um novo app para que os cidadãos pudessem compartilhar as suas fotos legais em um feed de fotos no celular. Apresentamos para você a rede social do PKXD. Agora, além de registrar momentos incríveis, você também poderá compartilhar suas fotos com outras pessoas no universo do PKXD. Lista de novidades. Rede social para você compartilhar as suas fotos favoritas. Botão de like para interagir com as fotos postadas no perfil. Limite de postagem é de 5 fotos por dia. Nova função de filtros para você deixar suas fotos ainda mais incríveis. Novos stickers personalizados para criar convites de festas e muito mais. Barra de pesquisa para encontrar o perfil de outros jogadores na rede social. Compartilhe a foto que você tirou com a câmera direto no seu feed do PKXD usando a função compartilhar no feed. Anotação do admin. Muita coisa nova ainda está por vir. Isso é apenas o começo. O pacote Sanrio também está de volta, pessoal. O pacote lá da Hello Kitty também está de volta. Então aí, pelo tempo, deixa eu falar para vocês. Do dia 4 do 12, que foi de ontem, até o dia 8 do 12. Então o pacote da Hello Kitty está disponível para vocês aí comprar, pessoal, na loja. Gostou? Você não vai querer ficar de fora, né? Chame seus amigos para tirar uma foto bem legal. E compartilhe no feed para ver quantos likes você consegue. Estamos ansiosos para saber o que você achou das novidades. E esperamos que você aproveite cada conteúdo dessa atualização. Não se esqueça de acompanhar nosso Instagram, que é arroba pkxd.universe.br Para ficar por dentro de tudo, pessoal. Então, essa foi a novidade do PKXD. Olha aí a foto que eles disponibilizaram para vocês aí, beleza? Aqui está mostrando a foto do aplicativo. Ali, o coraçãozinho da rede social. Muito legal mesmo. Aqui está a Gossip Girl. Muito legal. Desculpe. E ali, ó, tem quatro posts, a rede social da Gossip Girl. Quatro posts, ela colocou as fotinhas ali. Muito bacana mesmo. Ali você consegue colocar os filtros. Você consegue comprar filtros com moedas. Que é bem legal. Ali está os stickers, pessoal. Os stickers você vai poder comprar e colocar aí nas suas fotos. Vai ficar bem bacana mesmo. Ali está a barra de procurar. Para você procurar aí os seus creators, procurar os seus amigos. Bem, bem legal mesmo. E também aqui é uma foto com os stickers já na imagem. Mano, eu achei sensacional. Vou falar para vocês. Fui até desconectado, pessoal. Fui até desconectado. Mas não tem problema. Eu achei incrível. Achei sensacional. Porque aí a gente vai conseguir compartilhar bastante coisa com vocês. E quem sabe vocês não saiam uma foto aí. Nossa, beleza? Então aguarde essa atualização. Logo, logo vai estar disponível, beleza? Então eu estou indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.